que poucos enxergavam. Donário já tinha me alertado, mas eu precisava ver o Bruno. Bom dia, tudo bem? Vamos na casa do Bruno. Bruno Santos. É Ricardo, Rude Boy. Caralho, o espaço aqui é bom. Mano, vê que a gente foi entrando e todo mundo gosta de você. E aí, negão, quanto semana? Oito semanas, Bruno. Já reduzi uma refeição. Estou com cinco. Três de arroz, cem de aveia e cem de refeções de carne. Donaire, aciona. Donaire, bora acompanhar o Rude. Nossa senhora. Se ele me deixar de fora dessa, já é boa amizade. Só trabalho. Então já bota aí, rapaziada, no comentário, se vocês querem ver essa dupla. Bora. Lá no Canadá, cumprindo toda a finalização do Rude, o resto do treino, tudo que vai acontecer no bastidor. Funcionar o negócio. Estou praticando, mas vou levar elas para a creche. Vai ser melhor. Eu sou um mau treinador, porque o meu tudo é no amor. Elas façam ou não façam, eu vou sempre alimentar. Agora um cara que vai adestrar elas bem, aí é bem na rédea. Agora é fase da morte. Oito semanas para o campeonato. Agora é fase que realmente, a fase de puxar. Ó, está aqui já uma explicação. É a fase que eu mais como o peixe branco, onde para afinar o condicionamento. Para realmente ficar um condicionamento absurdo. Sempre a minha suplementação, que eu tomo amanhã, glutamina, bom para a minha digestão. Creatina, para mim, é o melhor suplemento do mundo. Vocês estão ligados, sem criatura não temos vida. Eu acho que eu fico, eu tenho a mesma alegria, eu sou o mesmo cara. Mas eu entro num foco, assim, mais de assino. Assim, tenho uma missão para cumprir, então não posso me distrair e nada pode tirar-me do foco. Eu costumo dizer que, nessa fase, a minha preparação é tão de prioridade ao ponto que nada é negociável com ela. É só isso que eu tenho em mente e é vencer, vencer, vencer. A obrigação que eu tenho é entregar o meu 100%. E eu vou entregar o meu 100%. O que é que esse vagabundo manda mensagem aqui? Sabe o que é, né? O que é? Eu sou o patrão. Eu sou o patrão. Não, você é o patrão do bichão. Vamos ver o que é que esse vagabundo quer. Eu estava com seis refeições. Eu tinha quatro de arroz e um de aveia. Eu uso aveia orgânica. Aqui. Os flocos de aveia. E aí, os 100 gramas de manhã, eu estava com quatro refeições de arroz, 200 gramas em cada. Agora vem a fase que eu puxo, tirei uma refeição fora, tanto uma refeição de proteína e de carbo. Então, eu fiquei com cinco refeições, faço três de arroz, três de arroz, uma de aveia, fica quatro refeições de carbo e uma só de proteína. Então, agora é fase pauleira, tipo, uma refeição a menos, é menos 100 gramas de tilápia e menos 100 gramas de arroz. Então, já vai fazer uma diferença. Já sinto, ontem estava treinando a perna, já senti assim, na fase final, a força. Sabe, quando o negócio já puxou, estava ali arrastando, mas eu gosto. É o negócio que eu gosto, e quando chega nessa fase, não desafia. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver o que o Brunão falou aqui, para a gente não... Não vai dizer que eu estou ignorando ele, peraí. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Será que dá para gravar isso? Vai que o cara fala o negócio aqui. Vai ver as coisas, 100%, vai fazer o que por aí. Está de boa, está suave, vai treinar, manda feedback para nós. Pô, está muito querida comigo, ó. Ixi, esse romantismo todo, eu fico desconfiado. Vou treinar, bom mano, vou treinar, vou fazer costas agora. E aí, o que é que você faz por aí? O que é que conta? Estou aqui com tilápia na frente, vou cozinhar e já preparar tudo para a gente treinar. E aí? Me fala o que é que você conta aí. Desde o Olimpia, a gente ficou muito próximo. Todos ali na casa, está a ver, você, Donaire, Aline, todo mundo ali na casa. E a gente ficou muito próximo. E eu comecei a entender bem o lado humano do Bruno. O Bruno é resenha, tal, mas a gente começou a entender o ser humano que ele é e o sofrimento também que ele passa por várias situações. Muitas das vezes, vê-los como super-heróis, mas todos têm adversidades, todos têm problemas. Nós todos temos problemas. E eu comecei a ver um negócio assim no Bruno, uma luz que poucos enxergavam. Donaire já tinha me alertado, mas eu precisava ver. E o Brunão ficou muito próximo, assim, é um cara lial, um cara que está sempre junto, é um cara que estamos prontos para a guerra. Depois fomos para Dubai, aí ficamos mais juntos ainda. Eu vi o ser humano que eleva. Está louco. O Brunão é sem palavras. Eu acordei tem pouco tempo, tudo bem pouco tarde. Mas se estiver de boa por aí, faz o seguinte. Então pulei no barraco, em lá do que você está comendo, a gente prepara um pré-treino aqui e a gente encosta na academia. Eu não vou treinar hoje, não, mas qualquer coisa a gente dê uma força no treino. O que você acha? O cara está convidado. Eu ia fazer o pré-treino na casa dele. O Jô está me enganando. Quer me puxar, ainda mais quer deixar as costas largas. Toma um ida aí, toma um ida aí. Manda um endereço aqui que eu estou com o Braguinha, a gente está a gravar aqui. Por acaso estamos a fazer o conteúdo para o canal da Integral. Aí quero você ir junto, mano. Você é um cara que está a sumar para caramba, então... Meu mano, vamos nessa. É uma fase que é bom ter os verdadeiros do lado. Eu sei misturar os perfumes e dar um diferencial assim... Aí não se pode contar, né? Aí não estou a cantar. Primeira vez. Come to Bruno's home. Será que vai reconhecer o rosto? Vai que abre. Vai que abre aí. Ei? Oi, mestre. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vamos na casa do Bruno. Bruno Santos. Teus nomes? É Ricardo, Rua de Boi. É o momento. Obrigado. Ricardo, Rua de Boi. Ricardo, Rua de Boi. Sabe que normalmente eu nem dou nem o meu político. Eu gosto sempre de dar o meu nome. Você e Fabi lá, né? Eu nem sei que andar que é. Qual é o andar? Boa. Obrigada, viu? De nada. Já é a Bi? Onde? Descente, não. Eu fiquei com o Bruno. Bom dia, tá? Espera aí. Deixa eu tirar minha roupa. Boa, deixa eu cumprimentar assim. Boa. Bem, graças a Deus. É que eu sigo o Bruno. É mesmo? É. Aí eu vejo. Ah, esses dois aqui estão sempre eu. Bruno, fica me fazendo bullying. Não. Fica causando, né? Viu só? Não, você vê só. Que prazer, viu? Prazer, Ana. Ai, Bruno. Vamos ver se é pra tirar o sapato. Espera, espera que se é. Vem aqui mesmo. Eu não lembro. Não vai precisar se tem aqui. Será? Bichão. Era que eu sei o 34, não foi, meu amigo? Nem sei. Mano, você tinha tocando no lugar errado. Imagina chegar no conegão da porta. Mas o que foi essa? Vem. É, não. É, que bichão. Não tem a dúvida se era aqui ou não. É pra tirar o sapato mesmo? Sapato o quê? É pra tirar o sapato? Antes de entrar? É com os mediantes que eu tenho aí. Caralho, o espaço aqui é bom. Mano, onde é que a gente foi entrando e todo mundo gosta de você? Até a moça da limpeza. Eu te conheço. Eu te conheço. Ana. É Ana. É Ana. Eu te conheço. É aquele metibloco todo. De jeito boa, mano. E aí, aí? Caramba. O cara tá comendo o quê? É porque eu comi um arrozinho ali. Eu tô fazendo o carbão. Você não furfarou isso aqui. Fala a verdade. Desliga a câmera aqui pra eu falar a verdade. Você não furfarou isso aí. Você não é cozinheiro. Aqui tá ligado. Desliga a câmera, Braguinha. Pra gente descobrir se foi eu mesmo. Ó o arrozinho lá. Abre lá. Abre lá a tampinha. Não, mentira. Não, mentira. 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 Não, mentira. Mano. Não, não vá. Mano. Aqui, aqui dá bota o fé. Agora. Quer uma coquinha zeta aí também? Braguinha, desliga a câmera pra gente descobrir as verdades. Pra consultoria e pra gravar os conteúdos. Da hora. Entendeu? Aí fica nesse aqui. Aí tem o banheiro ali também. Aí tem o... Escritório. Aí tem o matador. Aí tem esse aqui, aqui é o meu. Ah, porra. Aí olha aí com o closet. Ainda tem a sacardinha ali. Caralho, mano. Tá, porra. O que é que eu sei que é? Mano, muito da hora. Porra. Hoje não tinha vindo aqui, né? Não, hoje não tinha vindo ainda não. Caralho, mano. Eu vou sair da moto. Não, pô. Tem que ser que você não é o Caetano. Porra, vou sair da moto. Dá 24 minutos, né? De lá até aqui. Dá 20 minutos. É? Falei pra ele. O trânsito também dá 5 minutos só. Não tem trânsito pra cá. O segredo tá sempre aqui, ó. Na caixinha. Fala o quê? Na caixinha da Pandora aqui. Filápia? O gelo é outro. Pera aí. Vamos começar por baixo. Ei, mas é paradinho. Olha aí, ó. Mas que porra é essa aqui? Patinho em cada potinho, filho. Geladinho. Mano, o negócio tá aqui há quanto tempo? Botei ontem. Olha, tá vermelhinha a carne. Você cozinhou? Não é que eu comprei ontem. Eu fiz a feira ontem. Você é quantas vezes, Bruno? Uma vez por semana? Umas, duas. Duas, três. Gelir, porque é isso que tu fizer, né? Joelhinho podre. Gelo. Nem usa gelo. Só metade do saco. Aqui é o que, Bruno? Isso aí? Filé mignon de porco. Eita. De porco? Tem filé mignon de porco? Tem, pô. Todo bicho tá aí, hein? Tem magro não, mano. Eu que não sabia. Pô, tá moscando mesmo. Caralho, não tô comendo ovo assim, não. Difícil. E agora? Tem energia. É. Eu tô comendo mais, fazendo a primeira refeição de aveia e whey. Você bota um pouco mais de caloria, aí bota um dark whey com aveia, ou então bota mingau de arroz. Deixa eu ver se eu tenho suplemento da integral mesmo. Olha lá em cima, integral tem. Mano, mas quanto whey você tem? Faz um surteio aí, meu. Não. Faz um surteio aí, meu. Um surteio que nunca rolou. Negativo. Faz um surteio, meu. Isso aqui vai ficar no pó. Faz nada, pois. Não precisa. Deixa eu ver minhas amigas. Minhas amigas. Olha, isso aqui ficou da hora. Isso aqui ficou da hora. O novo, né? Pô. Não, só do teu nome. Olha o negócio. Não, cabe a mão toda dentro. Pô. Mano, mas ficou bonito. É o Dark Whey e aqui tem o Iso. O Iso Hydra X. Mas na moral, Brunão. Pô, eu lembro... Ficou muito louco isso aí. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil. O Brunão tava ali nos amadores brigando ainda pra ver se pegava o Pro. O Pro. Você comecei com o Alf. Exato, com o Rossi. Hoje em dia você é um dos caras mais conhecidos do meio. Do meio, cara. Graças a Deus. Eu tenho um pote com o nome. Às vezes parece um negócio... Tu é doido? Pra nós é um bagulho bizarro, né? Pra que a gente tinha que se matar pra poder comprar um pote de whey pra durar três meses, né? Pô, é foda. É legal mesmo. Sessenta. Toma. Dose recomendada. Cinco, dez gramas. Mas eu faço sessenta três vezes ao dia. E só três escrupizinhos. É porque eu hoje acordei muito tarde. Dei muito tarde hoje fora do convencional. Daí, pra eu poder antecipar um pouquinho as refeições, eu coloco uma refeição líquida pra absorver mais rápido. E aí depois de uma hora e meia eu faço uma sólida. E aí, Negão, serve aí. Serve aí. Não, tá tudo sem sal. Porque o Negão... Eu sou chato. O Negão, não sei como é que tá o sal dele. Aí a tilápia, a salada... Eu não peço sal, mas eu não coloco... Eu boto só na quantidade, né, que tu acha. Ah, o Bruno tava comigo no Dubai. É quanto? Duzentos? Duzentos. O Bruno tava comigo no Dubai. Ele tá ligado que eu... Não tem... Não tem frescura. Ah, cara... Eu já me conheço. E aí, Negão, quantas semanas? Oito semanas, Bruno. Agora eu deixo o Negão. Já reduzi uma refeição. Tô com cinco. Três do arroz. Cem da aveia. E cê as refeições de carbo. Tô com três do filé mignon e dois do tilápia. Negão, o único cara que acorda pela primeira refeição e já come tilápia. É. Normalmente os caras ou comem ovos com aveia ou então o whey com aveia, né? É. Normalmente é assim. É, eu não... Eu sempre preferi proteína sólida. Isso já é a segunda refeição ou não? Primeira. 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 Você já mandou um pãozinho com geleia e guiabada. Não é porque eu comi 500 de arroz e 300 de carne. Aí eu tô mandando o carb up. Mas isso aqui é geleia mesmo? Dá pra ser mais presunto aí. Guiabada. É mesmo? Uhum. Caramba. A diferença. Tá no off, Bruno? É. Mas eu mandei uma atualização pro Milus aí. Ah, peraí. Isso é dado, filho. Eu compro o negócio que aconteceu. Eu olhei assim ainda e falei, não é possível. Ei, o negão tem que ir no médico urgente, não? Pra melhorar essa vista dele. Pô, mas peraí. Pega o negócio... Ah, achei pouco sal também. Pega o negócio mais... Pega o negócio mais... Ei, eu vou falar um negócio pra ti. Se esse pouquinho aí no neto pega mais isso aqui. Já achei pouco. Mano, eu não dozo sal porque o meu físico responde com sal. Meu, se tirar o sal... Eu se tirar o sal... Irmão, você vai ver o pior físico do mundo. Vai ser o meu. O The Boy sem sal... Que tira a vida do físico, né? Você chega a usar sal infratreiro ou não? Não, não é verdade. Só na comida. Não, não. Não usei não infratreiro não. Preparar sozinho, mano. Eu fui pra Olimpia duas vezes sozinho, né, mano? É? É, é verdade. Bizarro, né? Se eu for colocar na... Se eu for me preparar um dia, eu vou botar pra secar e ficar só do avesso e não vou ter a noção do balanço, tá ligado? Eu consigo, mano. Eu, sei lá, eu tenho um negócio de olhar pro físico e saber o momento de alterar, puxar. Eu consigo me ver. Eu consigo me ver. Eu consigo me ver. Também eu sou um cara... Pô, tem 20 anos nisso já, mano. Conhece bem, né? Mas assim, é raro, mano. Eu acho que não conheço nenhum outro atleta que se prepara sozinho. É difícil a pós-atleta. Quem é outro que conhece? Boa pergunta. Eu não conheço nenhum outro cara que se prepara só. Boa pergunta. Somente alto nível? Somente alto nível? Na reta final, geralmente o cara tá com muita fome, tá falando muito cardio. É que eu não sofro, né, Bruno? Eu tô ligado com pouco, né? Você tá sempre na condição, né? É, eu não sofro. Você fica na condição boa. O Bruno tá ligado que eu como pouco. Ele fica na rotina o ano inteiro. Então, eu acredito que o maior segredo tá no treino. Exato. Não sei se conseguir manter ali, perfumando a mais alto nível, a comida puxa. Verdade. Tem um cara do Brunal do meu lado aqui, com um cara que não vai deixar que eu fique roubando, desanimando. E a gente tem um grupo muito forte ali no CT. Então, duas horas e meia, trecho. Esse é o meu espaço documento. Você começa a comer que horas e termina que horas comigo? Mano, eu começo sete e manhã. Três da manhã, três da manhã. Porque três da manhã ele tá com as cachorras dele na rua. Não sei o que diabo que esse negro faz nesse horário. Não, você também não dorme. Pô, vai se ferrar. Se tem dois caras que não dormem, isso aí você vai se ferrar. O Brunal tem um horário assim todo trocado, irmão. Não, você manda mensagem pro Rude, ele manda pra mim três da manhã, tá tudo acordado. Não é pior que é. Mário, eu tenho um negócio que é meu... O Bruno viu isso. A gente tava no Dubai e foi isso. Eu posso deitar as horas que eu tiver que deitar. Das sete horas da manhã eu tô em pé. Tá. É em pé. É em pé. Botou só o faixa, será? É, né? Não empresta pra nada. Bruno, vai... É pra bosta nenhuma, será? Bruno, pô, esse negão é maluco, ó. É, é louco, tô fora. Tá vazio. Tu começou a preparação quantas semanas pra isso aqui? Mano, eu comecei em 20 semanas. Só que eu vim bem devagar. Bem na boa. Não sei de boa, só limpar, 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 pra deixar chegar nessa fase aqui e argaçar. Já tá 100%, né? Mas tô com 96.9. Tô leve. Quanto? 96.9, tô no peso. Tá no peso? Tá no peso, já. Não peso? Eu quero chegar assim, 92, 91. Cara, ele vai tá no dry, hein? 92, 91, vai tá no dry do dry. É. Essa é a minha intenção. Eu não vou ganhar ninguém por tamanho, porque eu não puxei o meu físico pra volume mais. Mas eu consegui alinhar mais o meu estômago. Já não tenho... Por exemplo, na altura que eu competia, o meu estômago era mais... Alto. E ficava mais alto, né? Alto, lembra? Lembro. Agora, eu já consegui ter o estômago mais flat, o refinamento mais na minha condição. Então, eu vou trazer um negócio diferente. Um balanço, né? Um balanço melhor. Se não vou do tamanho, eu não vou ganhar de ninguém. Mas, a densidade... Quem são os caras que anunciaram que vão competir junto? Não, não faça a mínima. É no Toronto? Não faça a mínima, mano. Quem é que vai, né? Talvez o Cody tá voltando também, que ele é do Canadá. Mas, assim, eu faço a mínima. Mas eu gosto de condições bem difíceis, mano. É um negócio... Não vou pra New York, não vou pra essas coisas que eu já fiz. Meio campeonato que eu tenho interesse agora de fazer. Mas, no Canadá, os shows são bons. São bem organizados, eu gosto pra caramba. Seu é gostoso, você vai acompanhar. O Canadá é diferente, mano. O Canadá é outro mundo. Outra parada. É gostoso, eu gosto muito de ir lá. Eu ganhei o Vancouver Pro lá. Oito semaninhas, hein? Quem sabe o Bruninho vai estar junto com o nego Rude, hein? Vai lá, comecei. Donaire! Funciona! Ah, Donaire! Bora acompanhar o Rude! Boa senhora, mano. Se ele me deixar de fora dessa, acabou a amizade. Só trabalho. O pior que o Bruninho vem assim, né? Leva pro coração, ó. Trabalho, trabalho, amizade à parte. Acabou. Então já bota aí, rapaziada, no comentário aí, se vocês querem ver essa dupla. Bora. Lá no Canadá. Cobrindo toda a finalização do Rude, retrofinal de treino, tudo que vai acontecer ali no bastidor. Falar o negócio. Deixa um comentário positivo aí. Marca o Donaire lá no Instagram dele, por gentileza. O Brunão e o Rude irá... Ou a Pavão, uma pressão dessa, né? Falar o negócio. O Brunão traz muita boa energia. Eu gosto desse cara do lado. Tá maluco. Vocês se entendem, né? São atletas. É outra parada. Atleta, o ser humano, o Brunão. Sim. O ser humano, a gente falou de cedo. O ser humano do Brunão é muito foda. O Brunão é resenha, todo mundo gosta de resenha, ele é brincalhão. Mas o ser humano do Brunão é outro nível, irmão. O cara é foda. Lealdado, irmão. Deixa eu fugir aqui. O cara tá aromatizando. Deve tá tomar qualquer coisa. Alguma coisa aqui, ó. Ainda bem que o Breguinha tá aqui, ó. Ainda bem que o Breguinha tá aqui do Proteção. Ainda bem que o Breguinha tá aqui do Brunão. Ainda bem que o Breguinha tá aqui do Brunão. Ainda bem que o Breguinha tá aqui do Brunão. Ainda bem que o Breguinha tá aqui do Brunão. Ainda bem que o Breguinha tá aqui do Brunão. Ainda bem que o Breguinha tá aqui do Brunão. Ainda bem que o Breguinha tá aqui do Brunão. Obrigado.